Ladies and Gents, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Perfect Shift E dessa vez é com orgulho Não, orgulho não, não ganhei ainda É com... Sei lá velho, que eu anuncio aqui pra vocês Nossa primeira batalha Nossa primeira partida clã vs clã aqui do canal, cara E eu já desafiei alguns clãs e eles... Tipo, alguns não aceitaram Mas teve um aqui que nos desafiou E aí eu aceitei E agora Tô convocando aí todos os membros da elite Pra entrarem nessa partida Eu vou chamar todos eles pra cá Vou mandar uma mensagem pra todo mundo Dizendo que tem batalha clã vs clã E aí... É isso aí, cara Vamos lá, vamos ver o que essa batalha vai acontecer Eu vou ver Eu vou pensar A depender do que aconteça nessa batalha Eu vou pensar se eu gravo ela ou não, cara Porque, por exemplo, se eu gravar uma batalha clã vs clã Não, os caras eles vão ter a visão das minhas tropas Quando os vídeos acabarem Então... Eu acho que provavelmente eu não vou gravar Porém... O vídeo de 100 pessoas, galera A parte 2 Tá ficando pronta, beleza? Então... Pode ficar tranquilo aí Que vai ter vídeo de calafoado no canal De boa Então... É isso aí, cara Anunciar mesmo Tanto pros membros da Elite Quanto pros membros do canal Que vai ter a primeira partida da clã vs clã aí E aí eu vou pensar se eu gravo ou não, beleza? Então é isso aí Muito obrigado a todos que assistiram e acompanhar o canal Valeu E torçam pela gente Falou! Tchau!